Sei que por você eu faço tudo Rodo o planeta Faço o que você quer Seco e encho o mar Aumento as estrelas Faço tudo por você Eu esfrio o sol, tô brindo mais na lua Só pra ter você E sempre perdoar Se me machucar Mas quero ter você Sempre na hora H E vou enlouquecer Se um dia eu te perder Até pra respirar Meu ar é você Vou percorrer o mundo Em menos de um segundo Faço tudo por você Te planto uma floresta E viram-lhe a deserta Só pra ter você Pra mim Tudo é porque eu te amo Não vivo sem você Tudo é porque eu te amo Tenta entender Seco e encho o mar Aumento as estrelas Faço tudo por você Faço tudo por você Se um dia eu te perder Se um dia eu te perder Até pra respirar Meu ar é você Tudo é porque eu te perder Tudo é porque eu te perder Tudo é porque eu te amo Não vivo sem você Tudo é porque eu te amo Tenta entender Tio Nacipe